Você que acompanha o Reload já deve ter assistido algum conteúdo nosso sobre como o uso dos agrotóxicos causa danos. Mas a questão da utilização de agrotóxicos na agropecuária pode até dividir opiniões, pensando nos níveis de produtividade e lucro. Pra mim não, pra mim é veneno e pronto. O vídeo de hoje não abre espaço pra muita polêmica não. Isso porque vamos falar de casos em que agrotóxicos são utilizados como armas. Isso mesmo, são usados para forçar famílias a desocuparem áreas de conflitos de terra. Salve família, tudo bem? Eu sou o Júnior Cardeal e hoje vamos falar sobre um caso de disputa de terra que está chegando no limite do horror. Uma empresa usando drones para jogar agrotóxicos sobre comunidades rurais e intoxicar moradores em Pernambuco. O resultado? Pessoas intoxicadas, plantações destruídas e animais mortos. Pulverização de veneno real. Ao todo, a pulverização de agrotóxicos afetou três comunidades rurais de Jaqueira, município a cerca de 150 quilômetros de Recife. Barro Branco, Engenho Fervedouro e Várzea Velha. Elas estão dentro das terras da antiga usina de cana-de-açúcar Freicaneca, que fechou as portas no início dos anos 2000. Seus moradores trabalharam lá ou são descendentes de antigos trabalhadores. Com o fechamento da usina, a maioria passou a trabalhar com agricultura familiar, cultivando pequenas lavouras e criando animais. Os conflitos sobre a poça das terras da usina começaram em 2013 e se intensificaram a partir de 2018. Naquele ano, os quase 5 mil hectares de terra da usina Freicaneca foram cedidos em arrendamento para a empresa Mata Sul para criação de gado. A região, então, está no meio de um conflito entre a Mata Sul e as comunidades que buscam reconhecimento do direito de permanecer nas terras em que vivem e trabalham há décadas. Essa disputa está permeada por denúncias de ameaças de morte e tentativas de assassinato. Segundo moradores com os quais a reportagem da Agência Pública e a Repórter Brasil conversou, no início de setembro deste ano, drones que pulverizavam agrotóxicos teriam sobrevoado e pulverizado esses agrotóxicos sobre sítios e fontes de água. Os moradores relatam que sentiram depois dor de cabeça, enjoo e irritação na pele, sintomas comuns de intoxicação aguda por agrotóxicos. Eles contam que a pulverização também afetou as plantações e criações de animais dos moradores, principais fontes de renda das comunidades. Se liga no relato de um morador. Moradores chegaram a filmar o drone pulverizando o veneno. Os moradores atingidos registraram boletins de ocorrência na polícia civil local e uma representação no Ministério Público de Pernambuco, relatando os sintomas apresentados após a pulverização de agrotóxicos e os danos causados às plantações e criações de animais. E esta não é a primeira vez que as comunidades são afetadas pela pulverização de agrotóxicos. Em abril de 2020, um helicóptero pulverizou agrotóxicos na área de pasta da Mata Sul e bem próximo às casas e plantações dos moradores. De acordo com denúncias feitas pelos moradores à Polícia Civil e ao Ministério Público de Pernambuco, a pulverização de agrotóxicos causou danos às plantações. E pelo menos 13 moradores, incluindo crianças, apresentaram sintomas típicos de intoxicação, como desconfortos respiratórios, dores de cabeça e irritação na pele e nos olhos. A reportagem também obteve vídeos registrados pelos moradores que mostram o helicóptero pulverizando uma área próxima às casas e plantações da comunidade. A gente nem precisaria dizer que pulverização por drone, sobre sítios, criação de animais e fontes de água é ilegal. Uma portaria do Ministério da Agricultura, publicada em setembro de 2021, proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos a menos de 20 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, moradias isoladas, agrupamentos de animais e de mananciais de captação de água para abastecimento da população. Além da pulverização de agrotóxicos, moradores já denunciaram tentativa de assassinato, ameaça de morte e destruição de plantações, dentre outros atos de violência e intimidação atribuídos à Mata Sul. A empresa e seus funcionários também relatam atos de violência por parte dos moradores das comunidades. Contratada pela reportagem, a empresa Mata Sul afirmou respeitar quem esteja devidamente legitimado a alistar e que detenha um justo título para tal fim. No entanto, apenas busca seu direito através da justiça, a qual deferia diversas medidas a seu favor para reintegrá-la na posse das áreas por ela arrendadas. A empresa também afirmou que desconhece tais ataques, inclusive a feracidade dos mesmos, sendo a própria empresa e seus funcionários vítimas de agressões. A Tato quer sempre negar, né? Esse é o canal Reload e a gente descomplica a notícia.